Hey, censuradas! Hoje eu trouxe pra vocês uma novela e uma minissérie com romances lésbicos em 2019. E ambas são da Rede Globo. Curtiu? Então já deixe seu like e vem comigo conferir essas dicas. A primeira dica de hoje é a brasileira Órfãos da Terra. A novela das seis foi exibida pela primeira vez em abril desse ano. Ela conta a história de refugiados e imigrantes que deixaram seus países de origem por diversos motivos. Seja fugindo de guerra, de conflitos políticos ou deslocados por questões econômicas e até mesmo por desastres naturais. Essas pessoas vêm pro Brasil pra recomeçar suas vidas, passando, claro, por várias adversidades. Mas ao mesmo tempo, elas trazem também algo muito enriquecedor pra nossa cultura. Na reta final da novela, houve a cena do beijo lésbico entre Valéria e Camila, que foi ao ar no início de setembro. Quando elas voltaram pro Brasil e se assumiram pra família. Depois disso vai rolar até casamento em uma cerimônia tradicional. As mulheres já eram amigas antes disso, mas os sentimentos se afloraram mais quando a Valéria convidou a Camila pra ir morar junto com ela no exterior. E aí, com essa convivência diária, elas acabaram se apaixonando. E aí, com essa convivência diária, a Globo tem investido ainda em outros personagens LGBTs nas suas histórias. Como, por exemplo, a Adalgisa, da minissérie Se Eu Fechar Os Olhos Agora. Que foi recebida no final do ano passado pela TV fechada, né? Pelo canal Pago. E esse ano, chegou finalmente a TV aberta. A trama que estreou em meados de abril é inspirada em um livro de mesmo nome. A história de mistério é ambientada em uma sociedade conservadora da década de 60. E fica fácil perceber como a sociedade atual ainda está super presa a esses valores de décadas atrás. Infelizmente, né? Ambientada em uma cidade fictícia do interior do Rio de Janeiro, o drama mostra a saga de dois adolescentes que encontram, por acaso, o corpo de Anitta morta na beira do rio. E aí, eles são acusados injustamente por esse crime, simplesmente porque eles encontraram o corpo. Então, pra ser safado desse problema, né? De ser vítima disso, eles decidem investigar por conta própria esse crime, o que dá início a um jogo político e social na cidade. A cada capítulo, um novo suspeito entra no imaginário do telespectador. Mas a grande questão é... Quem matou Anitta? Ao longo dos dez episódios, nós conhecemos a Dalgisa, uma mulher de personalidade forte, à frente do seu tempo, sarcástica, misteriosa, intensa, sensual. Ela é casada com o empresário Geraldo. E apesar de dizer que o ama, ela se sente sozinha ao lado dele. E começa, assim, um caso com outra mulher, que é o que faz ela se sentir realmente realizada. Quando o marido descobre essa fé, ela afirma que é absolutamente capaz de amar aos dois. Durante a minissérie, a ex-miss vai passar por vários conflitos velados e vai usar da bebida e do cigarro pra aguentar essas dores. Acontecem algumas coisitas mais em relação a esse lado da Dalgisa, mas vamos deixar aí no suspense pra vocês descobrirem quando assistirem a série, porque senão perde a graça, né? Tchau, tchau. Bom, essas foram as dicas de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários se você já assistiu alguma dessas sugestões, qual delas você gostou mais, ou qual delas te interessou mais pra começar a assistir. E pra saber mais novidades lésbicas, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem vários vídeos novos com muita dica legal, hein? Aproveita pra me seguir no Instagram e se inscrever no meu outro canal, que é o Vic Pequeniatriz. Um beijo e até logo! Um beijo e até logo! Um beijo e até logo! Um beijo e até logo!